Música Estamos começando mais um programa de entrevistas aqui no site Blumenauense, que hoje recebe a diretora do Patrimônio Histórico e Museológico da Fundação de Cultura de Blumenau, Sueli Petri, além de Ana Maria Ludwig Moraes, historiadora do Instituto Histórico de Blumenau. Obrigado por aceitar participar da entrevista hoje, e os assuntos de hoje são, naturalmente, muita história de Blumenau. Entre eles, o que se destaca é o Kim Quenny, vamos ver se eu consigo falar, Kim Quenny de nascimento de Fritz Miller. Como é que vai ser a programação desse projeto? Desde o ano passado que a gente vem conversando sobre essa questão. 2017 fazem 120 anos da morte de Fritz Miller e 2022 seriam os 200 anos de seu nascimento. E nesse período de cinco anos é que nós pretendemos desenvolver uma série de atividades e eventos ligados a essa história em memória. Não esse grupo que é formado pelo Instituto Histórico de Blumenau, pela Fundação Cultural de Blumenau, pela FURB e também pelo INARTE, que é o Instituto de Artes Integradas de Blumenau. Essas instituições estão trabalhando em conjunto para desenvolver atividades durante esses cinco anos. E essas atividades não vão ser capitaneadas por essa comissão. Elas vão ser organizadas, vamos buscar parcerias de outras instituições também, para desenvolvermos uma série de atividades, sempre rememorando Fritz Miller, sua obra e sua vida. E já tem uma programação fechada ou ainda ela está na fase de elaboração? Bom, nós temos uma ideia geral do que vai ser feito, nós temos nos reunido uma vez por semana, e o que se pretende é assim, é que a gente vai chamar outras entidades também, para ver o que eles podem trabalhar relacionado sempre à história e à vida de Fritz. Nós não temos ainda exatamente tudo o que vai acontecer, porque são cinco anos e a gente vai ter que fazer aos poucos, e na medida em que essas entidades forem se chegando. O que nós temos agora é no dia 26, na próxima sexta-feira, dia 26 de maio, um jantar que é um jantar que é um jantar de abertura desse quinquênio de Fritz. Ali, então, vão ser apresentadas algumas ideias, um mapa geral, vamos dizer assim, do que se pretende fazer, e então, estartar esse projeto grande. Dia 26 de maio, então, a partir das 19h30, no Centro Cultural 25 de junho. Esse jantar, ele é aberto, ou ele vai ser fechado para... Não, ele é aberto, o custo de 40 reais por pessoa, então, vai ter o jantar e mais algumas apresentações que a gente vai fazer, e vamos, então, chamar a comunidade, as entidades para participar. E como é que está sendo a participação da comunidade, no sentido de que existem empresas que estão apoiando, vocês vão buscar o apoio de empresas, de patrocinadores, já existe fechado com alguns? A ideia é que... vou dar um exemplo, né? Por exemplo, todo ano acontece a Semana do Meio Ambiente. Então, a nossa proposta é que... faríamos para a FAEMA, agora já estou antecipando, né? Uma proposta de que uma dessas semanas do Meio Ambiente fosse dedicada ao Fritz. Por exemplo, nas escolas, nós vamos sugerir que as escolas da rede municipal, da rede estatual, trabalhem com Fritz Miller. Nós pretendemos também fazer um selo. A FURB também vai fazer, desenvolver algumas atividades, uma semana de história de Fritz, uma semana de biologia que tenha... Então, assim, é nesse sentido. E aí, essas entidades é que vão buscar os patrocínios. Nós temos algumas ideias de... Lembranças e coisas assim, mas não está nada ainda definido. São cinco anos e a gente vai fazer a medida que vai ser necessária. Possivelmente vai se precisar, ao longo desse tempo, da participação mais efetiva da comunidade, das empresas ou pessoas físicas que queiram colaborar. E aí, é interessante, às vezes, as pessoas ainda não conhecem a importância que foi de Fritz Miller para a nossa cidade, para o nosso estado e, por que não dizer, até para o nosso país, né? É, se me permite, Fritz Miller é mais conhecido internacionalmente do que no nosso próprio país, na nossa cidade. Nós conhecemos Fritz Miller através de rua, biblioteca, instituto, algumas memórias que são relembradas através desse cidadão, que muito colaborou com a região e que elevou o nome da nossa cidade para fora, que desenvolveu um trabalho científico importante. e, quando se celebra um centenário, 200 anos, um evento desses personagens, como o próprio fundador da cidade, não é simplesmente, ah, estamos ovacionando só os que se destacaram. Não, são pessoas que deixaram a sua marca. Nós temos agora, em 2019, os 200 anos do Ré Blumenau. Vamos celebrar para registrar, comemorar, mas também fazer com que a cidade, com que a comunidade, a mesma coisa com Fritz Miller, aqueles que se identificam com a nossa grande Blumenau, que não é só o município, mas o grande vale do Itajaí, sim, então, que fazem parte dessa história. Todos nós, que aqui vivemos, que construímos as nossas vidas, que nos projetamos para viver nessa cidade, nessa região, temos essa responsabilidade de manter viva essas memórias destes construtores, que não foram somente eles, nós não podemos, temos plena consciência, de esquecermos daqueles que realmente ajudaram a fazer essa grande Blumenau que é hoje, esse grande vale do Itajaí. E Fritz Miller, ele, além de deixar essa sua marca importante na nossa região e internacionalmente conhecido no mundo científico, ele precisa ser valorizado pelo seu trabalho. Um homem que se dedicou, praticamente, dedicado à pesquisa. A sua contribuição foi tão forte, que nós não temos nem essa consciência do quanto ele foi importante, que hoje ainda, no Japão, se utilizam pesquisas dele sobre os crustáceos. Eles estão ganhando dinheiro com diagnósticos que o Fritz Miller fez lá no século XIX. Então, esse personagem, ele merece ser relembrado, estudado, e que as nossas crianças tenham consciência do quanto ele foi importante e continua sendo importante. A mesma coisa quando se fala do fundador da cidade. Ah, mas muitos dizem que ele foi embora, que nos abandonou, que devia ter permanecido. Foram os ditames da época. Ele gostaria de ter ficado, ele deixou isso registrado em correspondência. Mas a família, os seus laços de parentescos, estavam todos lá. Então, nós temos que entender toda essa contextualização. E quando se fala no doutor Blumenau, nós não podemos esquecer que ele foi o mentor. Mas os grandes construtores foram aqueles que o seguiram, que deram continuidade. Que vieram para cá. Que vieram para cá, que se dedicaram aos espaços das áreas coloniais, na área da indústria do comércio. Então, é dessa forma que se pretende celebrar essas comemorações de nascimento do doutor Blumenau e de Fritz Miller. E é interessante que o doutor Blumenau, ele não era simplesmente um colono que veio da Alemanha para o Brasil. Ele era um colono, mas tinha uma formação muito mais do que um aventureiro. Quando se faz, se fizermos uma avaliação, quem eram os primeiros que aqui chegaram? Eram todos intelectuais. Com exceção de algumas pessoas que tinham uma formação. Quando se fala em Fritz Miller, ele era médico formado, o Herma Blumenau era farmacêutico. Quando se fala em Friedenreich, ele era um veterinário formado. Quando se fala no Emilio Odebrecht, ele era um agrimensor formado. Que deixou essas pessoas, quando se fala numa Rose Gertner, ela vai ser a fundadora do teatro na cidade, ela deixa a sua marca. Quando se fala no pastor José Maria Jacobs, que tem uma história muito interessante, ele também deixou a sua contribuição. Ele mexeu nas estruturas da cidade. Então são essas pessoas que ajudaram a construir, mas também não podemos esquecer daquele operário, daquele cidadão do cotidiano, da nossa cidade de hoje. Porque se Blumenau hoje chegou nesse patamar, é que alguém ajudou a edificá-la. Todos fizeram. É uma obra conjunta, né? É uma obra. O doutor Blumenau foi o incentivador, o que deu o projeto inicial, o pontapé. E nós é que estamos dando a continuidade. E o interessante é que ele negociou essas terras diretamente com o Pedro II, do Pedro II, né? É, foram terras que o governo concedia. Ele fez a requisição de terras. Ah, ok. Ele não chegou a ter um contato pessoal? Sim, eles mantinham contato. O que fez essa harmonia de imperador e o doutor Blumenau é justamente ambos falavam a língua alemã. Ah, que interessante. Por causa da dona Leopoldina. Que era austríaca. Era austríaca e o Pedro II dominava a língua alemã. E, dessa forma, houve uma harmonia entre eles. Quer dizer, são muitas coisas pequenas que fazem Blumenau uma cidade especial. E essa colonização também são coisas que valorizam o nosso trabalho, a nossa origem. E esse trabalho, só esses dois personagens históricos já... que eu nasci, que a gente nasceu, poder ter tido essas pessoas que foram, além de desbravadores, pessoas que lutaram ali contra todas as intempéries de um clima tropical, que, às vezes, ainda hoje nos castiga, né? Com as tempestades de verão. E a gente fica imaginando como isso não seria naquela época. Aquele vento forte, né? Como os assustava, né? Como os assustava e que ficavam, né? E o Fritz Müller também é um personagem fantástico, assim, a gente só conhecendo, lendo, se aprofundando na personagem, na pessoa, é que a gente vai entender o quanto ele era rico. Porque ele era um filósofo, ele era um revolucionário na Alemanha, Ele foi um participante ativo das Revoluções de 1848. Então, ele tinha... Ele veio para cá já com um embasamento político muito importante, muito de vanguarda. Ele tinha um comportamento, ele não tinha só a formação. Ele tinha atitude. E, assim, tanto que ele foi daqui de Bumenau para Florianópolis, de Esterro, na época. E foi lá onde ele fez o seu trabalho de maior destaque. E, a partir desse trabalho, que foi a comprovação da teoria de Darwin, darwiniana, é que ele ganhou uma respeitabilidade no meio científico. Ele já era reconhecido. Inclusive, ele era líder e presidente de comunidades de discussões filosóficas e políticas. Mas, ele ganhou essa respeitabilidade. E isso pode ser visto num material que existe no arquivo histórico, que são os cartões do Fritz, onde uma série de cientistas de renome da época se corresponderam com ele e o tratavam de uma maneira que a gente não imagina. E que foi tema, até, de uma exposição sua, então, o trabalho que você resgatou. E ali é que a gente vê, assim, a importância do Fritz lá fora. E o que é interessante registrar também, que o Fritz Miller foi para o desterro não para o livre e espontâneo à vontade. Foi como ele tinha dificuldades de sobrevivência na Blumenau Colônia. E como ele era tido como um agnóstico, ao olhar do doutor Blumenau, o Hermann Blumenau se preocupava com o que o Fritz Miller poderia, com as suas ideias, interferir, influenciar nos meus colonos, como ele dizia. Então, ele conseguiu esse espaço junto ao Liceu Catarinense para trabalhar como professor. Mas não tinha tantos alunos. Eram quatro alunos, né, Ana? Eram poucos. Eram pouquíssimos. E uma outra coisa interessante também que se descobriu lendo algum material também do arquivo, né, professor Svelin, é que o Fritz Miller e o irmão dele, o August, eles ajudaram a fundar o Kutuavaraim. Isso. E essa sociedade, eles tinham um grupo de colonos aonde o Fritz Miller e o August, eles davam como que aulas de campo, né, para esses colonos. Então, nesse material dessa exposição, desses cartões que tem lá, conta que o irmão, um dos irmãos do Fritz Miller mandava para cá sementes de abóbora, sementes de abobrinha, forrageiras. Então, o Fritz Miller não era só aquela figura sisuda e séria. Não, ele era uma pessoa também comprometida com o coletivo. Muito interessante. Ele tinha essa preocupação. Nesse depoimento de Ana, nós podemos verificar o quanto de vegetais, gramíneas, os experimentos que eram feitos nesse Kutuavaraim, que era distribuído para os colonos, não era só na parte de vegetais, mas também de aves, porcos, gado. Então, esse Kutuavaraim, ele tinha uma importância muito grande na vivência dos colonos. Era a assistência que se dava. e o irmão de Fritz Miller, o Alfred, August Miller, ele ficou vários anos na direção desse Kutuavaraim. Então, ele teve, assim, uma importância grande e Fritz sempre estava acompanhando nesse processo. Como é que vai ser essa programação dos 200 anos de nascimento do doutor Lumenau? Ela está sendo planejada e nós vamos lançar a programação efetiva a partir do dia 25 de julho, que é o dia do imigrante. Então, nessa oportunidade, haverá uma celebração para fazer o lançamento sobre esses 200 anos de doutor Lumenau e a programação e também já pensarmos na cidade como um todo. Não é apenas celebrar os 200 anos de doutor Lumenau, mas o que a cidade vai ganhar nesses 200 anos de doutor Lumenau? E vão envolver escolas, vão envolver... Vamos envolver as escolas, as instituições, o poder público, o que estará fazendo, quais são as obras para a cidade. Então, é o presente para a Lumenau, para a nossa cidade. Está sendo programado, as reuniões vão iniciar agora nos próximos dias e dentro desse contexto, será todo o programa apresentado. Muita coisa diferente? Já dá para adiantar alguma coisa? Está sendo discutido, evidentemente, que terão muitas publicações, intervenções na cidade, enfim. Vou deixar primeiro as autoridades também falarem para que nós possamos dialogar juntos. Eu tentei, pessoal, e eu gostaria, se você me permite, de fazer um convite para os blumenauenses, para as pessoas da vizinhança da nossa grande blumenau. Nós vamos fazer um passeio cultural na próxima segunda-feira, que é justamente a semana que inicia a Semana dos Museus. A nível nacional, nas cidades do Brasil, que tem museus que estão integrados no sistema de museus, se programam para fazer eventos relacionados a essa integração entre o público e os museus. E a Fundação Cultural programou, então, o passeio cultural. O tema deste ano que nos é passado por esse sistema de museus do Brasil é justamente as indivisibilidades dos museus. E nós, em torno dessa questão, pensamos o que vamos apresentar para essa Semana de Museus, algo que atraia o visitante e também envolva o blumenauense. Então, pensou-se nesse passeio cultural onde nós, que já é um museu aberto, né? Onde nós pensamos em trazer a memória da cidade, mas aquela memória que está mais oculta. Há algumas curiosidades da cidade que o blumenauense não sabe. Então, vai haver algumas... Como por exemplo? Por exemplo, na 15 de novembro quando nós entramos, será que o nosso blumenauense sabia que ali estava a estátua do fundador? Por que ela não está mais ali na Alameda Rio Branco? Porque ela bem no meio da Alameda, no começo. Ela ocupou vários espaços dessa cidade. Então, vai estar um personagem na praça, praça Dr. Blumenau, que será o Herman, mas ele vai falar, não contando a história da cidade, e sim intervenções da cidade que aconteceram, que ele é um partícipe. Mas, nesse trecho, também terá uma personagem muito interessante que vai falar sobre determinadas casas da Rua 15, o que era ali, o que foi, o que é hoje, que as pessoas precisam entender um pouco do que é a Blumenau de hoje, mas o que era aquele patrimônio histórico, por que ele está sendo preservado. e essa personagem, ela está vivenciando a dona Anne Marie Aceborg. Foi uma senhorinha que cuidou de uma família em Blumenau, família Xadra, e ela tinha um hábito, era uma senhora baixinha, magrinha, e ela circulava a Rua 15 de Novembro e conversava com as pessoas nas casas de comércio, e essa, então, terá uma personagem que vai representar a Tante, que é essa dona Anne Marie. Isso foi em que ano? Isso foi na década dos anos 50, 40, 50, 60, ela morreu com 87 anos. Então, ela vai voltar para o tempo contemporâneo e vai contar essas histórias. Depois, tem uma interferência na frente do edifício Edelweiss, uma outra interferência na escadaria da igreja, que eu vou deixar para que você que está nos assistindo venha participar, seja partícipe, e também no Teatro Carlos Gomes terá também uma personagem que vai falar algumas facetas da história da cidade. E no decorrer desse passeio, que vai acontecer em dois dias, porque as inscrições estão sendo bastante positivas, vai ser no dia 15, segunda-feira, a partir das 8h30, até mais ou menos ao meio-dia. Quem quiser chegar lá na hora, tem algum problema? Se inscreve ou então pode chegar, que nós vamos atender, e um outro dia será na quarta-feira, às 8h30, até o meio-dia, com a mesma história, continuidade, em dois momentos, justamente pelo fluxo de pessoas que estão vindo, e dessa forma nós pensamos em transformar, se der certo, é uma experiência nova, não é? Isso pode fazer parte do roteiro da cidade. Muito legal. Então, é o começo de uma nova experiência na cidade, até em termos de turismo, e do visitante, ou de nós, glominalense, que tenhamos essa consciência de pertencimento. Se nós estamos nessa cidade, é porque aqui eu vivo, porque aqui eu tenho o meu trabalho, ou eu projetei a minha vida, e por que não conhecer os espaços dessa minha cidade? Ela é a sua cidade também. Isso é muito importante, eu acho que a gente tem tanta coisa para se fascinar em glominal, e a gente não tem uma ideia, mas ela tem uma ideia muito clara, e sabe, muitos detalhes, eu acho fantástico. Toda conversa com a Sueli é uma conversa que sempre a gente sai muito enriquecido, a gente sempre sai com muitas informações e fascinações, porque a gente descobre que tem tanta história a se descobrir, tem tanta coisa a se descobrir em uma cidade que tem 167 anos, que a gente não imagina, às vezes a gente mal conhece essa história do nosso país que tem 500 quando nós vivemos 167 anos, nós não podemos esquecer que já existia aqui imigrantes alemães vivendo, que deram apoio ao fundador, que eram famílias que hoje são famílias tradicionais com uma grande descendência, Schramm, Deschamps, Schmitt, Zimmermann, Wagner, Pitz, Eberhardt, São tantas famílias que elas mesmas desconhecem que eram anteriores, antecessores do fundador da cidade, o Reba Brumenau. Então, nós não podemos esquecer que aqui também viveram os nativos. Como é que era essa relação com os imigrantes que aqui chegavam? A gente só sabe a história do colonizador contando as suas dificuldades. E o que aconteceu com os nativos que aqui viviam? Então, é uma história fascinante, mas ao mesmo tempo nós temos que conhecer para entender muitas vezes até o comportamento do Blumenauense. Porque quando vêm as pessoas de outras regiões e chegam na cidade, elas se deparam com comportamentos nossos em termos de pontualidade, de exigências, que não quer dizer que não o tenha na sua cidade também, mas a forma como nós o fazemos. Isso faz parte das mentalidades do Blumenauense. Muito legal. Eu só tenho a agradecer pela visita de vocês aqui por nos apresentarem uma ideia da programação e do que vai acontecer e principalmente por tantas histórias e essa pequena conversa sobre esses dois personagens fantásticos e essenciais para a história do Blumenauense. E a gente sempre fica aberto para que possam trazer as novidades do passado, porque a gente precisa sim resgatar e conhecer a nossa história, porque ela é, como vocês puderam ver, mais que fantástica, tem muita coisa. Isso se a gente não entrar na história dos túneis e daqueles famosos mitos que servem o Blumenauense. Só isso aí já dá umas outras três, quatro entrevistas. Exato. Claus, nós só temos aqui a agradecer, não é, Ana? Sim. De estarmos aqui, essa oportunidade que você está nos proporcionando e como nós trabalhamos com a história, com memórias, nós não somos apenas só falando do passado, não é, Ana? Saber a história é importante porque ela nos dá toda aquela base de entendimento do que é a Blumenau de hoje, o que nós fazemos hoje, o comportamento, os nossos usos, os nossos costumes. Então, saber história é estar justamente se enriquecendo com o conhecimento para nos entendermos. e uma fonte de pesquisa para muitos dos senhores que gostariam de saber mais sobre o Blumenau, a revista Blumenau em Cadernos, uma revista que este ano está completando 60 anos de atividade ininterrupta. Isso no Brasil é inédito, isso é coisa de blumenauense que quer registrar essas memórias, as vivências, essa revista tem entrevistas, tem artigos, tem textos, ela contém artigos de pessoas que escrevem sobre a cidade dentro de um olhar de uma ótica diferente. Existem memórias que estão ali escritas, a transcrição das atas das câmaras municipais lá do século XIX que foi os únicos documentos muito fragmentados que se salvaram do incêndio de 1958. Então, ler Blumenau em Cadernos é ler um pouco também da história de você. Legal. Mais uma vez, muito obrigado e para você nos acompanhar nas redes sociais pelo Twitter, twitter.com barra oblumenauense, pelo Facebook barra Blumenauense e aqui pelo YouTube que você está nos assistindo sempre que quiser rever as entrevistas www.youtube.com barra oblumenauense. Mais uma vez, muito obrigado também pela sua audiência e que a gente possa contar com entrevistas tão fantásticas como a de hoje. Tchau. Tchau. tchau, 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 tchau Tchau, tchau.